Adiós, adiós, avítos e good-bye Amor é amor, minha liga, love of my life Um amor sem grade, fronteira, barreira No ar para mim, como sempre, esta música baila no ar Amor é amor, minha liga, love of my life Um grande amor, minha liga, love of my life Só me ouvirá cantar, amor é amor, minha liga, love of my life Um grande amor, minha liga, love of my life Um grande amor, minha liga, love of my life Que bailam todos de vontade, sem se lembrarem de saudade Bailam os novos e os velhos, mas carinho me dê conselho Bailam os novos e os velhos, mas carinho me dê conselho Bailam os novos e os velhos, mas carinho me dê conselho Bailam os novos, mas carinho me dê conselho Bailam os novos, mas carinho me dê conselho Eu sou o meu amor, eu sou o meu amor Eu sou o meu amor, eu dou o meu amor E a rainha, eu amo o redone Sore Porque de você eu vou continuar, baby, baby, para o dia de hoje Olha, eu posso continuar Porque de você Porque de você você está meando Você está meando, baby, eu vou continuar Dê-me, eu posso continuar Passem de sua voz e diga-me Dê-me o que significa To stand up on the throne This is me and thanks to you I'm proud Hey ho let's go Hey ho let's go Parkland rock and roll Hey ho let's go Parkland rock and roll Hey ho! Hey ho ho ho! Hey ho ho Parkland rock and roll Drinks a Pan Diego!